Prezados responsáveis, esperamos que estejam todos bem e com saúde. Pensando na segurança e bem-estar dos nossos alunos, visto a pandemia do coronavírus, comunicamos algumas medidas tomadas para a prevenção da covid-19. O acesso às unidades será com uso obrigatório de máscara. O controle de acesso com medição de temperatura corporal. Adotaremos medidas para que as unidades educacionais propiciem o distanciamento social nos acessos de entrada dos alunos, nas secretarias, nos pátios, banheiros e em sala de aula. Faremos um escalonamento de entrada e saída dos alunos, de modo a não formar aglomeração, inclusive entre os pais. Usos de produtos sanitizantes em tapete na entrada da unidade escolar para a acepsia dos calçados. Diminuição do uso do ar condicionado para a climatização dos ambientes fechados. Uma porta ou uma janela aberta visando a circulação do ar no local, ainda que utilizando o ar condicionado em 24 graus. Manter os ambientes arejados por ventilação natural. Recomendamos priorizar a utilização de objetos de uso individual. Garrafa de água, toalhas de mão, materiais escolares e outros. Haverá uma flexibilização dos horários do recreio, evitando aglomerações no pátio, na cantina, corredores e escadas. Será ofertado, de forma permanente, produtos para a higienização das mãos, como água e sabão líquido. Álcool na concentração 70%, nas entradas das unidades, em todos os espaços físicos do estabelecimento educacional. Higienização das salas de aula e espaços comuns da escola. Antes e após a realização das atividades educacionais. Seguindo as orientações do protocolo de limpeza e desinfecção de superfícies desenvolvido pelo Subvisa. Santa Mônica Centro Educacional. Nossa forma de ensinar mudou, mas nossa missão de educar não muda. Música Música Obrigado.